salve salve galerinha beleza tudo bom com vocês tá ótimo como diz o Whindersson Nunes né tudo bom com vocês hoje é dia 2 de novembro de 2016 é uma quarta-feira dia de finados no Brasil no mundo né é dia de finados e quero fazer uma homenagem aí todo ano falo né para todos os grandes companheiros que a gente perdeu ainda na estrada que a gente perdeu em acidentes que morreram de graça meus amigos que nem o falecido Carlão que ano passado mais ou menos nessa época morreu é falecido Rogério inúmeros amigos meus que eu perdi na estrada que eu perdi na e na vida aí de transporte né que a gente leva conheci muita gente conheci muita gente que morreu na estrada de graça e estão hoje de dos finados sem muito muita lorota muitos companheiros que se dedicaram a vida aí na estrada no transporte deixaram de ter regalias de ter uma vida normal para poder sustentar família e morrer em acidentes ou morreram de alguma forma ou de outra na estrada então fica a minha homenagem a todos os companheiros que morreram aí nas estradas no dia do finados o dia 2 de novembro e a recomendação vamos devagar gente vamos tranquilo o mundo é muito bonito para você perder a vida num acidente de estrada aí vamos ter uma como se diz é mais paixão pela vida né vamos diminuir um pouco a correria prestar atenção cuidar seu limite a gente corre tanto atrás de tanta coisa de repente acaba e um segundo perdendo tudo o que construiu isso eu digo em todas as profissões não só motorista mas fala de motorista porque é uma vida inteira que eu passei praticamente na estrada aí praticamente 25 anos de asfalto e comendo a solta da estrada aí não foi gastei muita sola de chinela vaiando em embreagem de caminhão então falo isso por experiência própria porque vi muitas desgraças de muitos acidentes quantos e quantos companheiros a gente viu morrer na estrada aí de jeito que a gente conhecia que conhecia que não conhecia tinha uma vida tão bonita e de repente por causa de um minuto a mais um segundo a mais acabou perdendo a vida então eu digo não vale a pena a gente pode ter certeza que toda correria do mundo todo dinheiro no mundo não vale a pena e você perder a família perder deixar a família desamparada deixar tudo às vezes por causa de correria de estrada de correria de estrada ou por imprudência por sono por droga por desatenção por tudo então peço a todo mundo que preste mais atenção na estrada diminui os riscos que possa correr né e de ter as vezes que deixar tudo que construiu em apenas segundo e se a gente fala 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 vai estar muito difícil hoje em dia tá complicado o povo não respeita mais nada é uma correria em cima da outra é desunião tudo mas fazer o que a gente fala quem quer ouvir ouve quem não quer não ouve né a gente sempre tem que tomar como exemplo quem tem experiência porque quem tem experiência fala com propriedade as coisas então eu acredito que tudo que a gente faz que é para o bem de alguém é vale então tem esse tipo de cuidado aí é muito importante principalmente para quem trabalha com caminhão na estrada seja ele o tamanho que for né eu acho que tem que tem que respeitar antes de mais nada respeitar a si própria né você ser um profissional você são uma pessoa que tenha é responsabilidade na estrada isso é uma coisa que ninguém vai tirar de você você ser um exemplo mas de você pegar hoje em dia uma carteira e pegar um caminhão e sair pela estrada que nem um louco aí se defendendo de eu quero dizer é fazendo besteira na estrada aí e correndo risco tempo todo isso aí não vai longe viu não vai longe a gente cria rau aí por tudo esse brasilzão aí de cima em baixo via quantas e quantas carretas no meio do mato batida de frente batida disso a vez até em trevo é gente que morre à toa por causa de segundos e a gente deixa tudo 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 hoje é dia dos finados é dia de repensar um pouco é sobre aqueles que nos deixaram né e mudar o comportamento eu fico tão contente quando eu recebo vocês acham que eu não leio as mensagens eu leio e respondo muitas mensagens e tem muita gente que me escreve no privado fala olha já eu mudei minha forma de dirigir depois comecei a assistir os seus vídeos mas é alguma coisa a gente tem que sempre inovar né procurar as coisas fazer as coisas de uma forma mais mais correto que não adianta você conseguir comprar um carro conseguir comprar uma casa conseguir vestir sua família botar seus filhos na escola e depois você dá teu corpo dentro de um caixão aí para eles por causa de correria de atraso de carga de droga essas coisas nada disso vai ser válido é uma coisa que a gente não é difícil sentir a dor dos outros que a dor da morte é uma coisa muito única a gente só sente quando é com a gente a gente só sente quando acontece com alguém que a gente ama muito fulano falar morreu meu pai morreu minha mãe e não sei lá meus pés sentimento da família mas não é uma dor a dor da morte é uma dor única só a pessoa consegue sentir isso ninguém mais sente a dor da perda do pai do filho do irmão de uma mãe é muito doloroso então às vezes você tá aí comprou seu caminhão você trabalha empregado corre corre chega sexta-feira se mata para chegar em casa a tempo e às vezes não chega nunca mais chega só o caixão e é muito muito complicado ver esse tipo de coisa é uma coisa que quando acontece uma desgraça às vezes é tarde demais para repensar então gente vamos devagar vamos respeitar a vida vamos respeitar os outros vamos respeitar o limite do corpo é uma coisa que eu falo muito tempo para todo mundo tem tanta coisa boa para se viver a maior coisa a maior a maior a maior desgraça que a gente vê nas estradas aí é alta velocidade e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Blind, I was blind and I don't see once again Let's go, please Tchau. 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 Tchau.